Música Música o pessoal bom dia a gente está aqui no santo estevo na casa da mãe de luciano para tirar um tanque para mim tá levando lá para aquela roça onde a gente está plantando as mudas o sol aqui já está bem quente nessa época a gente está tirando o tanque aqui é onde o local onde ele estava o pessoal tá aqui tirando desde cedo e é um lugar bem íngreme estava no fundo aqui da casa pessoal tá tirando ali subiu ele ela tá tentando tirar não é fácil não viu desde oito da manhã que o pessoal tá aqui tirando o primeiro escavou aqui ele é mais de um metro é cavado na terra enterrado na terra eu vou descer aqui para vocês verem se eu não me engano ele tem 16 mil litros de água aquelas caixas grandes que a gente vai tá levando esse foi só um da primeira etapa a gente vai tá levando ainda próxima semana vai estar levando ele no carro a gente vai tá vindo aqui pegar aqui para levar lá para para a roça um pouquinho de trabalho mais é isso aí vou mostrar vou subir ali agora em cima pessoal tá puxou ele na no cabo de aço e aqui a casa a altura menos subiu ele já com a catraca e cabo de aço pessoal tá lá em cima tem uns sete homens tentando para subir estão aqui e aí 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 está com a casa e aí e aí e aí e aí que é coisa lá para o outro Música Música